Fala aí pessoal, beleza? Celso Knife com vocês. Hoje vou estar ensinando como você criar o seu próprio cabo para scooter ou para moto. Pode servir de quebra galho, mas a ideia aqui, principal, é você adaptar, você conseguir fazer um cabo, reparar um cabo para scooter. Vou explicar aqui. O problema dos cabos convencionais é assim. O que acontece? Ou ele quebra aqui o pino, o pino de fixação aqui. Ou ele quebra o pino, ou ele quebra o parafuso, o esticador que vai lá no espelho do freio do tambor. Ou quebra aqui, ou quebra aqui. E aí não tem solução. E aí o que acontece? Aí você tem que comprar outro cabo, aí dá aquela dor de cabeça, porque às vezes você não consegue achar o cabo. Quando é CG, cara, no modo convencional você acha em qualquer lugar. Agora quando é uma scooter, a mobilete, coisa e tal, aí fica complicado. Então o que acontece? Você vai aproveitar essa capa aqui. Vou tirar aqui, olha, o cabo quebrado. Tem dois aqui, olha. Quebrou. Quebrou o dianteiro. O dianteiro, que é esse aqui. E o traseiro, ele é bem mais comprido. Ele é bem mais comprido, ele é bem mais grosso. Então o que acontece? A solução, gente, que eu consegui aqui é o seguinte. É você usar um cabo de bicicleta. Um cabo de freio traseiro de bicicleta, que ele é bem mais comprido. E ele é bem barato isso aqui, gente. É bem barato. Dois reais o cabo aqui, olha. Então o que acontece? Como eu falei, não é o indicado, mas dá para você quebrar galho. E para mim, que eu uso a mobilete, a bikelet quatro tempo, funciona perfeitamente. Porque ela usa, ela não tem, ela é bem mais leve. Entendeu? Não precisa de um cabo tão grosso assim. Aqui, olha. Então o que eu vou fazer? Qual é a solução aqui, gente? Eu vou, a gente vai usar, você vai usar, vai comprar um cabo de bicicleta. Aqui, olha, o do freio de freio traseiro. É tudo padrão, tá? E vai usar o mesmo que vai usar a capa. A capa do cabo. No caso aqui, olha. Vou colocar. E aqui é o seguinte. Quebrou, você vai lá e compra mais um cabo de dois reais. Não precisa você comprar o cabo completo, né? O cabo de moto vende completo. E aí o cabo é mais caro. É vinte e cinco reais, é trinta reais, né? Por aí, olha. Então você passou aqui e aqui é o seguinte. Como é que você vai travar aqui? Você vai usar o mesmo esquema. Parecido com o de bicicleta, né? Eu vou colocar aqui, olha. Aquele passador, né? Do espelho. E aqui é o seguinte. Na loja de bicicleta tem esse. Eu já dei uma limada nele aqui, olha. Pra você poder colocar uma chave também. Aqui, olha. E esse parafuso aqui, ele já vem com furo aqui, olha. É de freio de bicicleta. Ele é bem resistente. Então você coloca aqui, olha. Vai colocar aqui. Tem que colocar uma arruela. Porque ele tem um limite ali. Ele é para colocar no cantileve. No freio, então... É... Colocar uma arruela ali, olha. Ok? Não, não é assim não. É aqui. Tô muito burro aqui, olha. Caiu ali, olha. Então... É o seguinte. Na mobilete funcionou maravilhosamente, gente. Show! Ficou... Ficou... Top, mano. Deu... Ficou muito bom, cara. E aqui, tipo assim. Quem tem moto, às vezes, numa emergência na estrada, arrebenta o cabo. Você não tem uma loja perto. Você faz isso aqui. Vai e compra um cabo de dois reais. Um cabo desse aqui, cara. Tem loja aqui até menos. Então é o seguinte aqui, olha. Vou transpassar aqui nesse parafuso. Esse vende também na loja de bicicleta. Baratinho. Acho que é um real um parafuso desse. Tem um espaçador aqui. E aqui, no caso, gente. O parafuso original, eu substituí por esse de pressão. Tá? O de pressão que ele não vai dar folga. Ele não vai folgar. Entendeu? Se vem com alicate aqui, com uma chavinha aqui, ó. Aperta bem apertado. Pronto. Travou aqui, ó. Entendeu? Pronto. Tá feito o reparo. Eu vou mostrar lá como é que ficou lá na mobilete. Beleza. Vou mostrar como é que ficou aqui, ó. Aqui no traseiro. Aquele, o da Quatro Tempos. Segue esse mesmo padrão aqui. É praticamente o mesmo cubo da Bis 100. Inclusive, se você precisar trocar lona. Essa lona aqui não precisa comprar a original da bicicleta, não. É só colocar o da Bis 100 que dá certinho. É o mesmo modelo. Tá? E aqui, ó. É... O cabo, ele vem aqui. E aqui é o seguinte. É onde você vai travar. Pronto. Aí... O seguinte. Apertou aqui. Pra você regular. Né? Pra não ficar... É... Folgando o parafuso e puxando com alicate aqui. O que que você faz? A solução pra você apertar. Quando precisar. É só você colocar um parafuso regulador aqui, ó. Que dá certinho. Ó. CG. Que esse parafuso aqui, ele vende. Deve ser uns... 3 reais na loja de motopeças. E você coloca aqui, ó. E aí você regula aqui, ó. Mais apertado. Entendeu? Ficou muito bom. Ficou bem macio mesmo. Trava a roda. Aqui na frente. Ah... Mais simples ainda. Né? Aqui dá pra colocar um regulador também. É. Mas por enquanto... Tá... Ficou perfeito também. Aqui, ó. Fica legal. Aí não precisa você tá... Tá comprando cabo, né? Toda hora. Basta você comprar... É... Um cabo de bicicleta. Né? Se você usa numa scooter ou numa mobilete. É mais tranquilo. Porque... Não precisa tanta pressão assim como uma moto grande, né? Né? Se você usa numa scooter ou numa mobilete. É... Então aqui é o mesmo esquema. Vou apertar aqui. Ó. Ficou muito macio. Beleza? Então é isso aí. Como eu disse. Não é indicado. Mas tipo assim. Você pode ir numa casa de ferragem. Eles vendem o cabo. Mais grosso. E aí você pode fazer uma adaptação melhor ainda. Você pode tá fazendo seus próprios cabos. Na internet vende o... Vende o... Os quebra galhos. Que é o nome. Que são essas... Essas cabecinhas aqui adaptáveis. Que você pode parafusar. Beleza? É melhor ainda. Uma última solução aí. Pra você não ficar... Alimentando aí a indústria dos cabos aí. Que esses cabos são muito vagabundos. E não vale nada. Arrebenta. Em meses. E aí você tem que... Ficar comprando o cabo toda hora. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o... Seu joinha. Se inscreva. Valeu gente. Espero que tenha ajudado. Valeu. Faça o seu braço aí. Tchau tchau. Tchau.